Ó, não rasteiro, não rasteiro, isso daqui tem que terminar, né? Ó, terra fértil e uma bocada a cada esquina Tráfico é um grande negócio e eu prefiro mandar um azima Ribeirão preto, terra do agronegócio Aonde os meninos não tão envolvidos até os ossos Sorte de quem tem incentivo pra virar engenheiro Da onde eu venho os menores e virar homem mais cedo Isso é tudo consequência do governo Coelar no boi, escurraçado e vem descontar raiva aqui no gueto Fica difícil pro menor, ver sua mãe chorar sem ter o que comer Aí o P2C abraça é feio, mas o soldado pelo certo Pra bater de frente em busca do direito Porra nenhuma, diaca do Flamengo É 15 fuzilzão branco e preto E quando eu vou falar do moleque no traficar Se ele tá crescendo e se espelhando sempre no mais preto Tu vende o seu pai desempregado se enveredar Enquanto o patrão da quebrada tá ilando o bigovol de terra Várias bucetinha, quadrada na cinta Com pentão de trinta, corda na maciça Casa com piscina Enquanto o barraco do menor a geladeira tá vazia Fala aí, doutor, como é que vai ser? É, não, pare aí, cara, tem que terminar essa, pai Só um refrão, viado, ali você só vira que é refrão, moleque Só um refrão disso